Música Oi gente, eu vim aqui contar um pouco de uma história, de uma música do disco Terra. A música chama Primavera, é a primeira música que abre o disco. É uma parceria minha com o André Luiz, que é um incrível melodista, um incrível cantor, músico, parceiro. Ele um dia me mandou uma música, que geralmente ele me manda em laralá, laralá, cantando assim, sem letra, para eu letrar. Na época ele morava em São Paulo e trabalhava muito com outras coisas, com técnico, programador de computação. E deixando a música de lado um pouco, ou muito, trabalhando muito, muito, muito. E mandou essa música dizendo para mim, botar uma letra. E ele disse, bota uma letra pensando em mim. E eu fiz essa letra, que fala dessa coisa, das pessoas que deixam o seu cotidiano, a sua vida, os seus princípios, para ter que ir atrás de ganhar dinheiro, de trabalhar, por uma questão de segurança. Mas acaba perdendo uma coisa muito especial, que é a vida, que é o aqui e agora. Aquela coisa, não, eu vou juntar um dinheiro para um futuro, eu ser feliz, no futuro eu ficar bem. Só que esse futuro, ele não existe, ele existe o presente que está sendo cada vez mais esquecido. Então, tem esse recado, ele fala na música, o que foi feito do poema, desse poema que é você, o que foi feito do poema, de viver simplesmente, está nas entrelinhas, o que Deus escreveu, todos os dias são seus. Então, é um recado bonito, é um recado muito legal. Vão lá, confere lá, o disco terno no YouTube. O que foi feito do poema, desse poema que é você, e que Deus escreveu.